Fala galera, beleza? Bom dia? Hoje é um dia qualquer, de um ano qualquer Que tal? Beleza? Tô aqui num lugar aqui que eu vou começar a gravar uns vídeos Pra indicar uns lugares bacanas pra vocês comerem Tá ligado? E é os lugares que eu como, entendeu? Não adianta pedir, ah, vai no Jundu, vai no Raízes No Jardins, eu não colo nesses picos Já cheguei até a mandar uma mensagem Pros caras pra gravar lá Ah, o Jundu cagou pra mim, não respondeu O Raízes até respondeu, mas tipo Não rolou, não senti vontade de fazer Não é o pico que eu vou, não ia ser natural Então eu vou mostrar os picos que eu como de verdade Tá ligado? E é isso, e aí de cara a gente vai começar com um combo já Tô aqui no Shopping Mall Vou mostrar todas as opções de comida no Shopping Mall Umas manhãzinhas que a gente faz assim Pra dar uma economizada E por que que a gente come aqui, beleza? Então partiu, vambora E aí, primeira dica De cara vocês já vão colar aqui no pão de açúcar E aí a bebida e sobremesa vocês pegam aqui Que é mais barato, tá ligado? Então vocês vão lá Aí vocês vão lá e pegam a bebida de preferência Seja suco, seja refrigerante Entendeu? Vai lá Pega a bebida Depois que pegou a bebida Vocês vão fazer o seguinte Valeu, obrigado Aí depois você vem aqui E pede três copinhos pra moça Já era A bebida salvou Você já economizou uma grana E aí pra sobremesa vai ter sorvete Aí, ó Entendeu? É o mercado, cara Vai ter tudo que tem no mercado Só que se vocês pegarem aqui Fica mais barato, entendeu? Tem a gôndola ali Pra vocês pegarem uns chocolates Entendeu? Se quiser vem aqui, ó Pega um chocolatinho pra comer Depois do almoço, ó Olha aí, ó Beleza? Então aqui vai dar uma economizada E aí pra sobremesa A gente não vai pegar o chocolate Porque a gente vai comer a sobremesa Em outro pico Depois eu vou falar pra vocês Uma outra dica Deixa eu pagar, peraí É isso aí Agora pra ter certeza Eu paguei R$6,50 Na coca de 600 litros Tá ligado? Só a lata aqui Tá na média de R$9,10 Tá ligado? Então vale a pena Vambora E aí, galera Vamos pelo mais prático Tá ligado? Vamos pelas franquias Entendeu? Vai abrir o espoleto É aquele esquema lá Entendeu? O espoleto Todo mundo conhece a franquia A gente já tem o Montana Entendeu? O Montana Grill Vai ter prato feito lá Calabresa, carne, frango Massa Um pouco de cada coisa O grileto vai no mesmo esquema Vai ter os pratos feitos lá Carne, frango, massa também E aí, ó uma dica No grileto, mano Pega o tutuzinho Entendeu? Ou então picanha mineira, cara Que é da hora Pode pegar o tutuzinho Vem tutu de feijão Vem linguiça Vem ovo Vem... Couve refogado É bem gostoso Pega o tutuzinho E aí a gente tem o Samboy, cara Que a franquia também é aquele padrão de Samboy Pra... Tudo igual Todo lugar O que a gente tem aqui Que não é franquia Que é legal Eu gosto pra caramba O Samboy 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 Entendeu? É... Não sei se é franquia em outros lugares Mas eu conheci aqui E aí eu gosto, cara O pastel gigante Tem o de 30 centímetros Ele vem recheado pra caramba Entendeu? Eu já andei dando umas arregadas nesse pastel aí E eu como pra caramba Eu já andei dando... Comi, comi Mas andei dando uma rateada Então o pastel é top, cara Come no Samboy O Samboy O Samboy E tem o Arab O Arabique também, cara O Arabique é sensacional Tô com a carta aqui, mano Eles puxam os lanches Mas no estilo... Da Arábia, entendeu? Da Arábia Saudita lá Sabe? Tipo... Não sei falar qual é que é, mano Mas é umas paradas Tipo com cáfrica, entendeu? Uns lanches com frango Mas o tempero é diferente É um tempero mais... Mais árabe, entendeu? Cara, é muito louco Eu vou colocar aí no vídeo aí Pra vocês verem Cara, é bem bacana O Arabique é muito louco também, tá? E... Muito em breve Nós teremos uma Pizza Hut Cara, é sensacional Tô muito ansioso pela Pizza Hut Daí de outras opções Que a gente vai ter aqui Vai ter gelateria do Pristate Vai ter rei do mar Mas... O foco do vídeo aqui É algo mesmo, entendeu? É comida E aí eu vou na pegada Eu gosto de comida De prato cheio, entendeu? Comida barata Comida simples Não gosto de coisa muito sofisticada, não Então a gente vai começar esse vídeo aqui Com esse combo aqui Mostrando todas as opções Do Shopping Mall Você vai encostar aqui com a galera Cada um vai achar o que come Tem opção pra todo mundo Não tem como alguém não achar o que vai comer aqui Então é uma opção bem prática, entendeu? Tá em dúvida? Já cola pra cá Vou colocar o endereço aí Já cola pra cá E todo mundo vai achar o que vai comer Beleza? Cola pra cá Todo mundo vai achar o que vai achar o que vai comer Por que você faz isso? E é isso aí, cara Dica de rango pra vocês aí Videozinho bem curto e prático Entendeu? Cola pra cá E já resolve tudo Tá bom? Eu acabei indo no Subway Fazer anos que eu ia no Subway Dei vontade Eu peguei um leite do Subway aqui O prato da Isabel Vai ser massa também Porque ela pegou um Macarrão Bolanesa Com Frango Milanesa Mesma coisa Vou arrebentar aqui, dale Dica de sobremesa É o seguinte Vocês vão andar a 400 metros Pro lado do centro Vão vir aqui nessa esquina Que tem o BK Vem aqui na esquina Que tem o BK Tá ligado? E aqui vai ter um potão de sorvete Acho que é 400ml E você paga 21 pontos Com a minha família toda Tá ligado? E aí Mano É um potão servido de sorvete É da hora É bom Tá ligado? Essa é a dica De sobremesa Vem aqui no BK Pega esse potão de sorvete Que eu vou colocar aí no vídeo Beleza? É isso Chegou até aí? Curte, comenta, compartilha Até o próximo vídeo Fui Fui Aí ó Nossa seu prato aí O que você pegou? Macarrão Com molho branco Queijo E essa carne aqui É branca É isso aí Esse é o Rango do Felipe Fui É isso aí É isso aí Obrigado.